O Jatene é um artista como eu sou. Inclusive eu tenho a grata satisfação de ter o Jatene como amigo, porque é um dos fundadores do grupo Experiência, do nosso grupo de teatros, e certamente nós vamos comemorar juntos um novo governador eleito, que é um artista também, que é o Simão Jatene.